Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tem um joinha no vídeo, comentem, compartilhem o vídeo Existe um sininho que você liga pra você ativar a notificação de quando tem vídeo novo Um beijo É, eu tô aqui preparando o vídeo de amanhã Fiz muitas coisas hoje pensando em vocês e uma delas é o vídeo E quem tá querendo subir aqui em cima da cama? Quer trabalhar comigo? Quer? Você não consegue subir ainda, né? Maia, eu tô gravando um áudio Você não pode ficar latindo assim Você tá muito exageradona com esse latido Eu tô gravando um áudio Você quer ver o vídeo de amanhã? É isso? O que você quer? Hã? Brincar agora não, a Ná tem que terminar isso logo A Ná tem que dormir pra acordar cedo Eu acordo cedo, Maia Preciso terminar isso, Maia Ai, Maia, eu preciso terminar Vamos, vamos sossegar? Vamos Cá estou ainda É, preparando o vídeo de amanhã Eu tô fazendo com muito carinho Já me emocionei várias vezes É um formato que eu ainda não tinha feito no meu canal Mas vocês vão gostar bastante Porque eu tô gostando bastante Entregando bastante, preparando com muito amor E eu disse que me emociono Que me emocionei porque Eu fui falando, falando, falando coisas durante o vídeo Sem pensar, sabe? Só sentindo Só sentindo mesmo Só querendo compartilhar Só que vocês me sintam mais próxima de vocês Vocês vão entender o que eu tô falando no vídeo de amanhã No vídeo de quarta-feira Que eu terminei ele hoje Terminei de gravar São vídeos que eu tenho na minha mente há um tempão, assim E tô colocando em prática Finalmente Yay! E sobre o horário, né? Que horário que vai sair o seu vídeo? Vai continuar às sete? Não vai? Da noite? Amanhã vai ser uma da tarde Então, você No seu intervalo Do seu trabalho Saindo da faculdade Saindo do colégio Muita gente amanhã volta Às aulas À uma da tarde Terá um vídeo lá no meu canal Esperando pelo seu play Esperando você assistir Então, assiste Então é isso, gente Avisa as amigas Avisa as amigas Falei errado Avisa as amigas Avisa os amigos Bairro, cabagar Tia, avó Família toda Pra assistir o vídeo amanhã E é isso, seus lindos Agora eu vou Tentar dormir Na verdade Tenho mais uma coisa Pra fazer antes de dormir Que é a minha acorda Sabe que horas? Cedo Demais Ai, ai Então é isso, né, gente? Ai Que frio de estradeira Que eu dei agora Amanhã tem um longo dia Um dia muito gostoso Porém bem longo Porém bem gostoso E eu vou sair de Malicunha Olha só Temos mal Temos mochilas Várias coisas